1, 2, 3 e já. Mas o estrogênio é importante, não pode zerar ele. Ele é importante pra síntese de HDL, pra mineralização óssea, efeito neuroprotetor. Então você não pode zerar ele, tem que deixar ele baixo, mas não zerar. Ó, o Power ali é VM do Martelinho, se não me engano. Nossa, o Marcinho falou que vai virar Marcinha, meu Deus. Aí, converteu, aromatizou mesmo. Aromatizou, meu Deus. Está entendido. Tem elétrica já, elétrica é um... O que? É muita Grey Hummings, o que acontece? Isso não é ideia não, boy, você viu, né? Ah lá, aqui tua VM, meu Deus. Ah, é o parça. Já sentiu o bigode quando... Peraí, já senti o repio no bigode quando estava frio? Não! Eu nunca senti nada no bigode, mano. Quem disse que é o seu bigode? Ei, macho. A telinha é hack, tá ligado? Ei, banana, puxada. Puxado? Para banana, bugando banana, bugando banana. Ah, já é um... Ah, você está escondido dentro da B, velho. Peguei o da banana. Peguei o da banana. Início da rodada. O maluco quietinho dentro da B ali, acho que não tinha ninguém na B, o cara estava na garagem. Granada! Desculpe. Lama na área! Estou recuperando os pontos que o canal fez, eu perdiu. Foi mal, mano. Um show. Puta merda, esse moleque burro, velho. Estou plantando B. Nossa, porque tem quatro caras aqui comigo, velho. A bomba foi ponsada. Não, mano, isso eu estou falando. Achei que tinha alguém na B comigo. Ih, que pescado tiver. Azul, 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 azul. Viu no costo para o meio, no costo para o meio. Arco. Vem, 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 vem. Os dois, dois, mais um. Esgoto. Aí, fico em bravo, venceu. Ué, o carro não veio? Eu estava na garagem. Eu lá trocando tiro com os caras no meio, me ferrando e o cara defusando lá, velho. Eu estava na garagem. Ah, ninguém falou nada. Enigma atingido. Eu sabia que estava o da f... Enigma atingido. Ah, mano. Multi-kill. Partida aqui não dá, não, mano. É o martelinho, hein. Tá, paredão. Paredão aí. Slot, não vejo. Ah, primeiro slot aí, na direita. Bomba na área! A equipe bravo venceu! Olha o Neo fazendo o nade de toda a torta e acertando o cara. Vou chamar a Fernanda para fazer o botão comigo. É, a Fernanda deve ter bastante estrangeiro, né? Um inimigo atingido. Ah! Ah, quem explodiu o barril atrapalhou tudo. A tela tremeu tudo. Eu gostei da expressão de kill ao invés de morador. Ah, dois caras lá tomaram DC. Não comi ninguém não, Marcelo. Ah, vai tomar no cu, velho. Você tancou o HS e depois tomou um tiro e morreu. A bomba foi plantada. Vamos ver o Goulter. Vai perder um round pra dois lá. E aí, Hydra. Pessoal, não esqueçam de deixar o like, vamos tentar chegar a 200 likes hoje. Não, Michael, é muito difícil. A equipe Alpha venceu. Os GM hoje é tudo gringo, então... 5x2... Inicio da rodada. Uma vez no último round. Caiu os 4 do meu time. Eu decleti 5 no banheiro. No banheiro da barrilha. Onde? Paredão? Paredão. 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 Pessoal não quer pular, tem uma desgraça que não deixa eu pular Que merda que planta é essa, viado? Ué, planta? Né? Vem cá Bota aqui, ó Meu Deus Fica agarrando em mim, ela fica agarrando na hora de pular Eu tenho carro, moto, velozinho Não, só a minha perna mesmo Tá esgota aqui, vai subir, respawn nosso ou vai azul Tá aqui ainda Tá lá ainda A equipe bravo venceu O Duarte não tá apostando ninguém hoje, por enquanto, né? Início da rodada Não, não, não Tá os dois, tá os dois no container do respawn Nossa Olha, não deu respawn ainda Não, se você soube se alguém esteja vendendo, me fala Ué, mas não foi pra você que ele vendeu a conta não? Olha, é down Foi pra quem? Mano, ó Mas quem queria era o Hydra A equipe bravo venceu Mano, mas... Deu vente pra quem... Comprar por merda, precisando do dinheiro Ah, é, se bem que o Hydra falou que ia comprar só de assim Mano, inclusive foi mal aí, mano Inclusive foi mal aí, mano, o Hydra Se eu pudesse brigar pra você não Esgoto Ah, tem que tá esgoto Eu ganhei assim no meu tempo? Aí sim, meu Ah, mano Toma Ah, tá aí no esgoto aí Ai, ai Toma Lotou-se também Lotou-se também Lotou-se na primeira parte O João fortalece todo mundo, Vinicius Todo mundo Pior outro dia, quando o Nick fez aquela ultima live A ultima vez Faz o que? Um ano? Ai o João viu e falou Ah, o Nick voltou a jogar? Vou colocar a cash pra mandar as coisas pra ele Tipo, do nada Aleatório, tá ligado? A bomba foi plantada A bomba foi plantada A bomba foi plantada A equipe Alpha venceu Toma, que Deus Que? É, lotou-se os três últimos Lotou Inicio da rodada Ah, toda hora eu não acerto ele, mano Bomba na área Ele passou escadão, viu? O martelo Moreira Respaldeiros Ah, você subiu no barril, seu idiota A equipe Bravo venceu João é sócio do Facebook? Não Tanto vale uma conta quatro estrelas? Ah, tem que ver o que tem na conta Não é só uma patente, tá ligado? Não é só uma patente Nossa, onde tá, né? Espaldeiros Ok Bomba na área A equipe Bravo venceu De bravo dá bem mais ponto que de alfa